Quando pensamos de forma geral nos desafios da sociedade e como resolvê-los, no final, a resposta mais comum é a educação. Mas como é essa educação? Como se educa a população? E qual é o mecanismo de ação para que esse processo gere as mudanças que esperamos na sociedade? No Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, o LEPES, queremos expandir a fronteira do conhecimento a partir dos processos educacionais, trabalhando para uma melhor formulação de políticas públicas. Quando o LEPES surgiu em 2011, o Brasil tinha acabado de universalizar o acesso ao ensino fundamental. Apesar disso, o gasto por aluno continuava crescendo a cada ano, mas os nossos indicadores qualitativos teimavam em não melhorar na mesma proporção. Nossos resultados no PISA, por exemplo, se mantiveram praticamente constantes nos 10 anos antecedentes. Inspirado nisso, o grupo decidiu concentrar suas energias em três agendas de investigação principais. A primeira é dedicada à educação infantil, ou à primeira infância de um modo geral. O argumento é de que crianças que não tiveram uma primeira infância saudável podem ter dificuldades de aprendizagem depois, e mesmo com um investimento grande no seu aprendizado, não obter os mesmos resultados que se esperava em uma situação normal. A segunda agenda foi destinada ao desenvolvimento socioemocional no contexto escolar. Crianças que não têm autoestima alta, que não têm foco, que não têm perseverança, também vão ter dificuldades de aprendizagem, mesmo que haja um grande investimento no seu aprendizado. E, finalmente, uma agenda mais tradicional na economia, dedicada ao que importa não é quanto gastar, mas como gastar. E, portanto, de que haveria problemas severos na gestão das escolas e dos sistemas de ensino. Naquela época, a gente verificou que faltava tudo para estruturar essas agendas no Brasil. Faltavam instrumentos de medida, faltavam dados primários, faltavam estudos de intervenção para entender como que diferentes programas educacionais funcionavam. Então, desde o berço, o LEP circunscreveu suas agendas, de modo a tentar aprofundar o entendimento nessas três pautas. Acreditamos que a melhor forma para conseguir esse objetivo é através da informação sólida e confiável, trabalhando desde a ciência e aplicando as ferramentas que a tecnologia tem desenvolvido. É por isso que no LEP desenvolvemos pesquisas e fazemos avaliações de impacto de políticas sociais e programas específicos. Temos parceria com diversos grupos de pesquisa do Brasil inteiro, incluindo quatro grupos apenas aqui no campus da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Temos parceria com mais de 50 municípios e contamos com o apoio de diversas organizações nacionais e internacionais do terceiro setor. Hoje, o grupo está bem estruturado e conta com mais de 100 pesquisadores em sua rede, incluindo as áreas de psicologia, pedagogia, economia, saúde e tecnologia de desenvolvimento. No nosso trabalho, nos esforçamos para construir toda a cadeia de conhecimento empírico aqui no grupo, desde a amostragem e coleta de dados, passando por avaliações quantitativas e qualitativas, experimentais e quase experimentais de programas, construção de instrumentos psicológicos e análise descritiva, psicométrica e econométrica dos nossos resultados. No primeiro grande projeto, trabalhamos com a criação de talvez a primeira ferramenta de mensuração em larga escala de desenvolvimento socioemocional do Brasil. Outro estudo que o LEP realizou e que teve um grande destaque no contexto nacional foi a aplicação com estudantes do estado do Rio de Janeiro, com medida socioemocional e de desempenho escolar, com o objetivo de traçar o perfil dos estudantes do ensino médio no Brasil. Em 2013, o LEPs percebeu que havia um grande problema de criminalidade e violência no Brasil que não era adequadamente abordado. Então, nós inauguramos a nossa quarta agenda de pesquisa nesse momento. O grande objetivo era entender como as facções criminosas, especialmente o PCC, estavam afetando e mudando a dinâmica do tráfico de drogas e dos homicídios aqui no estado de São Paulo. Na sequência, nós percebemos que as facções criminosas acabavam atraindo muitos jovens como soldados, especialmente do tráfico de drogas. E aí surgiu o interesse de a gente entender os fatores que estavam associados a essa atração dos jovens para esse mundo da criminalidade, desde a primeira infância, passando pela escola e chegando até a adolescência. Com a chegada das facções criminosas no norte e nordeste do Brasil, nós percebemos que muitos dos problemas que tinham sido enfrentados no estado de São Paulo nos anos 2000, possivelmente também estavam sendo enfrentados nesses estados dessas regiões do Brasil. Nós instalamos um escritório do nosso grupo em Sobral, que apesar de ser um município que é referência em educação, estava sofrendo com elevar a ação dos homicídios na cidade. Esse escritório de pesquisa em Sobral, ele é importante porque ele consegue fazer a interface da geração de conhecimento que nós fazemos no grupo com a política pública, tanto levando soluções, compartilhando o conhecimento científico que nós geramos, como também aprendendo e trazendo problemas que a política pública possui para a reflexão dentro do nosso grupo de pesquisa. Atualmente, estamos focados no projeto denominado Estudo Nacional sobre Qualidade da Educação Infantil. O projeto tem como objetivo trazer um panorama da qualidade da educação infantil com foco nas unidades que atendem crianças de 2 a 6 anos de idade, sendo realizado em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, o Movimento Bem Maior e o Itaú Social. Este projeto está sendo desenvolvido com o nosso próprio instrumento, que traz aspectos de qualidade de acordo com os documentos oficiais brasileiros para a educação infantil, o qual denominamos EAP, Escala de Avaliação de Ambientes de Aprendizagens Dedicados à Primeira Infância. A semente deste projeto teve início em 2017, em uma parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, na qual traduzimos e adaptamos o módulo MELI do Instrumento Internacional Melco, a partir do qual desenvolvemos o nosso próprio instrumento. Iniciamos a aplicação deste instrumento em estudos de campus nas cidades de Boa Vista, São Paulo e Sobral e agora estamos trabalhando para aplicá-lo em todas as regiões do país. O LAPS possui uma extensa rede de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e desenvolve suas pesquisas utilizando métodos mistos, valorizando sua interdisciplinaridade. O trabalho acadêmico tem também um papel formativo, de modo que os nossos membros cresçam como pessoas com senso crítico, maturidade e responsabilidade. O LAPS trabalha com uma equipe com um perfil muito jovem e é uma verdadeira escola de investigação. Um de cada dez alunos na nossa faculdade continuamente passaram ou vão passar pelo grupo. Os alunos, quando entram no grupo, recebem grande responsabilidade e trabalham em frequente parceria com pesquisadores mais velhos, mais experimentados, alunos de pós-graduação e alunos de outras áreas do conhecimento. Contamos com um recurso humano capaz de produzir conhecimento científico, aplicar e comunicar adequadamente os resultados aos múltiplos contextos locais. Desde a sua fundação, o LAPS busca aproximar os resultados de suas pesquisas à sociedade em geral, em especial aos diretores, aos professores, aos interessados em educação, às secretarias de ensino. Para atingir esse objetivo, o LAPS possui uma equipe de comunicação que produz e documenta as devolutivas de pesquisa, as ferramentas de estudo, as discussões que abordam os temas das agendas do LAPS, isso em diversos formatos, inclusive audiovisuais. Isso para fazer a divulgação de forma clara e acessível a respeito dos resultados das pesquisas do laboratório. Além disso, o LAPS tem uma efetiva produção científica de artigos, working papers, iniciações científicas e participações em grandes eventos acadêmicos do campo da economia. Trabalhamos fazendo parcerias estratégicas e desenvolvendo projetos para diversas instituições importantes e reconhecidas em âmbito nacional e internacional, incluindo desde redes educacionais até governos a níveis municipais e estaduais, sempre buscando maior eficiência e qualidade do investimento social. Sabemos que é no trabalho em conjunto e no compartilhamento de ideias que podemos avançar como sociedade. Queremos contar com você!